Música Oferecendo atendimentos gratuitos em diversas áreas da saúde, 104 alunos e 7 docentes da Faculdade de Ciências da Saúde da Unimap participaram da primeira maratona de revezamento de Piracicaba. O curso de fisioterapia está fazendo atendimento para os atletas, tanto antes da corrida, que é um aquecimento, uma massagem, um alongamento, e também a gente atende os atletas que podem ter alguma lesão durante a prova ou após a prova. Eles estão fazendo uma avaliação da massa muscular desses atletas, desses corredores, né? Assim como uma avaliação do consumo alimentar e nutricional, e dando um pequeno diagnóstico, orientando como é que a pessoa está em relações muscular ou nutricional, né? E propondo o atendimento na nossa clínica, no Nutri-Centro, lá na cidade. Nós estamos com orientações e a pressão arterial. E da importância, né, para os atletas, da gente estar compartilhando pela qualidade de vida desse indivíduo. Nós estamos aqui fazendo a avaliação antropométrica dos atletas, né? Verificando peso, altura, flexibilidade, dobra cutânea, e também avaliação de impulsão vertical, que é força de membros inferiores. Para os alunos, esta foi uma ótima oportunidade de prestar atendimentos à comunidade. Eu acho muito legal para estar divulgando o curso, tanto que a gente aprende na prática, como na teoria, que a gente não consegue, só dentro da área hospitalar, da rede pública, é muito bom a gente estar divulgando tudo o que a gente aprende. Eu comecei estudando a Unimap este ano. Para mim, assim, está sendo uma experiência nova e é bem legal, assim, eu nunca tinha passado por isso e eu acho que vale a pena. Faz parte da nossa profissão, né, de estar com a comunidade diretamente. Isso é muito bom, um evento desse a gente estar compartilhando com a saúde da nossa população, com a nossa comunidade. É o conhecimento adquirido dentro da sala de aula, colocado em prática. Consegue unir a teoria à prática, onde, né, esse tipo de evento faz com que eles tenham contato com atletas de alto rendimento. Você passa a ver aqueles conhecimentos, né, tratados em sala de aula, você vê a aplicação dele no dia a dia. Música Música